Glória, escolhe mais uma peruca, vai. Vamos na rosa, então, vai. Que ela vai estar aí bem no topo. Olha, eu não conheço, mas eu acho que eu sei quem é. Gina Garcia. Não vou perguntar se ela bate ou não bate cabelo. Gente, pera, né? Que que é isso? É um jogo que tá fazendo comigo, garota? É isso? Esse vídeo pertence ao arquivo de 13 anos do Papo Mix e está sendo repostado para manter viva a nossa história. Para ficar por dentro das novidades do programa, se inscreva em nosso canal. E não se esqueça de apertar o sininho para receber os novos vídeos. Bate ou não bate cabelo? Gente, pera, né? Que que é isso? É um jogo que tá fazendo comigo, garota? É isso? Eu falei que ela ia cumprir o nome. Não, tudo bem. Eu tive que olhar. Pra ver que não era zoeira. Gente, Gina Garcia. Pra quem não sabe, é a minha mãe. É daí que vem o meu GG também. A Glória foi uma homenagem pra ela. Com certeza. Tudo que eu faço na minha vida é uma grande homenagem pra minha mãe, que foi a única pessoa que eu estive, na verdade. Eu fui criado só por ela a minha vida toda. E tudo que eu faço hoje em dia é por ela e é pra ela. E a inspiração vai muito além, porque a minha mãe canta também. Ela é cantora. Então, assim, eu cresci vendo uma mulher cantando em casa, e cantando na vida e vivendo disso. Briga-me right to the floor. You say to shine around your food. You don't know you're early for. Tell me why. E acho que o que mais ficou na minha cabeça Se eu pudesse falar de algo que marcou Foi lembrar que todos os dias Ela tinha que sair pra cantar, certo? O dia poderia ter sido ótimo Mas o dia poderia ter sido horrível Péssimo Alguém poderia ter morrido Antes de sair pra cantar Ela se montava, se pintava Ficava gata, colocava-se o salto Engolia, tipo Vamos trabalhar E aí você instala, né? E dali pra frente Claro, minha mãe nessa época trabalhava em mais de três casas por noite Ela tinha que trabalhar a noite inteira Daí pra frente você instala e vai Porque às vezes a sua vida aconteceu uma coisa muito séria Mas você tem que ir E eu sou muito orgulhoso de ter visto isso De ver isso a vida inteira na minha mãe Que é o meu espelho Ela é a minha referência Então acho que é por causa Isso justifica muitas das coisas que eu sou hoje Com certeza É aquela coisa na hora do trabalho Na hora do trabalho Independente de tudo que rolou Vamos ser profissional É isso aí É a ética, né? É você se colocar e se dispor a fazer o seu trabalho Você viveu um momento muito especial lá no programa da Amor e Sexo com ela Com certeza, com certeza O quarto programa foi o tema das mães, né? E aí a mãe de todo mundo tava lá com a gente Enfim, foi um chororô coletivo esse dia, né? Não preciso nem dizer que a Fernanda abriu a ferida e encostou e todo mundo Ai, meu Deus Falou de mãe, né, gente? A gente fica tensa, já fica fria Mas assim, a gente vê um momento muito lindo Que foi cantar um hino da Whitney Houston Em TV aberta pro país inteiro Nossa, foi libertador Se eu pudesse falar sobre um momento da minha vida que marcou Foi cantar uma música da Whitney com a minha mãe na Globo Num horário nobre no sábado Legal E assim, a gente também que tá nessa batalha há muito tempo A gente vê o quanto é importante o apoio da família O apoio principalmente da mãe A gente vê drag queens que às vezes tem a oportunidade De levar a mãe junto num trabalho Gogoboy A gente fica imaginando O Gogoboy chega e contando Ai, minha mãe foi ver um show E pra ele é especial ver até a mãe naquele momento Imagina a mãe lá vendo o filho tirar a roupa todinha É, gente Eu penso assim Sendo Gogoboy, sendo drag queen Sendo qualquer tipo de pessoa que trabalha na noite Você espera o apoio da sua família, né? Isso não é exclusividade de ninguém A gente sempre espera que a nossa família apoie a gente Pelo que a gente faz, gosta de fazer e consegue ganhar dinheiro fazendo Mas se eu tiver que falar do apoio da minha mãe Eu diria que foi excepcional Excepcional Ela sempre, além de me apoiar Ela sempre me incentivou e me estimulou muito A desenvolver todos os tipos de arte que eu poderia Então, quando adolescente eu fiz teatro Eu dancei muito Eu canto desde criancinha Enfim, eu tive a sorte de ter uma mãe que me apoiou tanto Nisso De forma com que eu pudesse Numa idade tão jovem Eu tenho só 21 anos hoje Eu já poder estar fazendo tantas coisas E de uma forma tão abrangente Enfim, eu tenho muito orgulho de ter passado por tudo isso Pra você aconteceu tudo tão rápido Que a gente tem impressão Assim, eu trouxe você pra entrevista Ela já tá na carreira aí há 10, 15 anos Porque a gente tá acompanhando nesses últimos meses Tanta coisa acontecendo pra você Tanto movimento E foi tudo muito rápido, né? Ai, foi muito rápido, gente Acho que mais do que eu Vocês podem falar por mim Porque eu meio que perco a noção do tempo Às vezes, sabe? Às vezes, pra mim, parece que eu tô fazendo isso há tanto tempo E aí, uns dias eu acordo Parece que eu comecei ontem Não sei nada Socorro, alguém me ajuda? Tchau